Por exemplo, ele falou uma coisa muito interessante que eu acabei, para também não esquecer, o Rob Walford, que é na verdade o mentor do Dr. Walter Longo, se você não conhece, o Walter Longo é o principal pesquisador de jejum, um biólogo mais famoso sobre jejum na atualidade. Publicou as principais pesquisas, o principal grupo de jejum, o principal grupo de cientistas que publica artigos médicos científicos sobre jejum. E ele teve um mentor, que foi o Dr. Rob Walford, que criou a Biosphere 2, uma pesquisa em cima da Biosphere, ou seja, eles criaram um domo mesmo, no meio do deserto, acho que do Arizona, nos Estados Unidos, e ele se internou lá por dois anos com vários outros cientistas e literalmente se induziu restrição calórica, eles produziam os alimentos dentro da biosfera, muitos vegetais e eles criavam peixe também no lago, e ele comia simplesmente muito menos do que era para comer. Então eles saíram de lá dois anos depois muito mais magros, e com até mesmo os órgãos encolhidos. E a gente tem vários dados sobre isso, vocês conhecem a nutrição enzimática de um médico antigo, que falavam que comer comida crua preservava as enzimas dos alimentos e os órgãos das pessoas que viviam mais comida crua ficavam mais encolhidos, ou seja, provavelmente mais saudáveis, porque o jejum também imita isso, então não tem muito dado para falar, mas isso faz sentido e é o que o Shelton falava, o corpo quebra suas estruturas e quando o comer é resumido, ele renova as estruturas, ele reconstrói as estruturas de uma forma mais saudável, mais jovem, mais nova. Mas infelizmente, o que muita gente não sabe, o que eu tenho batido na tecla no canal, é nosso dinheiro vai para matar ratos. Ou seja, os impostos pegos da população, seja no Brasil, nos Estados Unidos, etc., são pegos para testar remédios em animais. Não é para testar a vida saudável, não é para testar atividade física, sol, não é para testar nada disso, nem subsidiar fruta e vegetal. É para subsidiar refrigerante, subsidiar industrializado, subsidiar proteína animal, que é o que dá dinheiro para as pessoas, é o que conseguem fazer um comércio. Saúde não dá dinheiro. E também para testar remédios em ratos. A gente deveria estar testando pesquisas comparando pessoas em dietas cruas com dietas onívoras, para ver o que é mais saudável. A gente deveria estar fazendo vários tipos de testes diferentes, mas os testes são para matar ratos com pílulas sintéticas, para ver que pílulas sintéticas caem o colesterol. Como se o colesterol fosse a única coisa no corpo que está de errado no anívoro. Ou a glicemia, acho que se isso pegam... Mas bom, vamos lá. Então, continuando, você estava falando sobre o seu jejum. Eu estava falando... Teve uma dificuldade, lembrei o que você estava falando, pelo qual eu falaram aí as dificuldades. Só que eu estou com um pouco de vergonha de falar aqui. Por favor! Vai ser polêmico isso aí. Isso vai ser bobo. É de bronca. Então, gente, é uma coisa que eu não desejo nem com o meu pior nível. Vou ser sincero com vocês. Você deficar depois do jejum, realmente, é uma tarefa que, meu Deus... Eu imaginei que fosse isso. Eu insisti porque, realmente, acontece... Eu fiz um só de sete dias e senti uma pequena dificuldade. Imagina quem faz uma lá de 40 vezes. Porque a gente, no ciclo higilista, a gente tem a tese de que a gente é a favor das lavativas, que são os enemas que você enfia lá na mangueirinha. E os naturalistas, os terapeutas, os naturopathos, chamada minha corrente de profissão, eles têm muito essa de defender a primeira medicina indiana. E nós abominamos isso, porque a gente não vê isso na natureza. A gente vê, por exemplo, o próprio Shelton lá falava, o T.C. Frye, que os ursos, quando eles hibernam, o que me motivou a continuar é que os ursos, quando eles hibernam, eles não fazem enemas e, quando eles vão defecar, parece que fica uma placa, assim, cobrindo o reto e eles têm uma dificuldade para poder defecar mesmo. Aí eu fiquei pensando assim, falei, pô, meu Deus, eu limpei o meu corpo todo. Não é possível que agora, no último momento, eu vou ter dificuldade. E eu realmente tive muita dificuldade. Eu tentei uma ou duas vezes, não consegui. E depois, com muita calma, com muita paciência, eu falei, meu Deus, não é possível. Eu fiz tudo certinho e não vai dar certo. Quantos meses de dificuldade? Quantas semanas de dificuldade? Perfeito, Ana. Quantos dias de dificuldade? Perfeito. Um, dois, três, quatro. E se você não se alimentar direito, essa dificuldade perdura durante muito tempo. Porque eu tive problemas de prisão de ventre. Então, calma, calma. Não pega a cadeira e bota aqui. Não, não, não. Eu hoje sou câmera. Mas, eu imaginei que você... Ela sofreu o Diego Rodes, é isso que ela quer dizer. Nossa senhora, muito pior que você depois... Eu não fiz, né? Mas, fazer uma operação de homeróide. Ou você... Eu, por exemplo, trabalhava como advogada, né? Então, tinha que botar salto alto, blazer, não sei o quê. E caminhar... Imagina a gente caminhando assim... A parte de acúmica que era por trás das câmeras, né? Gente, aí você demorou um, dois, três dias, quatro dias, sei lá. Mas, em compensação, depois que você se voltou à sua realimentação, o que aconteceu? Conta pra gente. Aí, eu vou contar. O que eu fiz, gente? Eu falei assim, não, eu não vou fazer o enema. Não vou fazer o enema. Aí, o que eu fiz? Eu tinha lá um gel, um óleo de boca. Eu tenho que falar. Não tem que falar. Não tem que falar. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Muito bem. É isso aí. Tem que falar porque todo mundo vai passar por isso. As pessoas falam sobre isso. E aí, ficou assim. Ai, é só comigo. Ele não falou disso porque ele não teve. Não. Todo mundo tem. Todo mundo. Aí, o que acontece? Eu usei a engenhosidade humana, né? Pra poder, aí... Eu coloquei um pouquinho de gel, assim, né? Pra poder... Porque o problema tava na saída mesmo. Ele tava vindo todo direitinho na saída e ele tava travando. Ao ponto de ele voltar. Aí, eu falei, não, a inteligência do organismo quer me ajudar. Aí, foi dois dias. Aí, no segundo, terceiro dia, eu tentei, tentei, aí saí um pedaço. Aí, tá. Depois, eu tentei, tentei de novo, saí um outro pedaço. E quando eu analisei, tem que analisar, né? As fezes eram placas grossas, de parecer coisas que estavam aqui dentro. Grossas mesmo. E essas placas grossas ficaram saindo aí, sim, pros quatro dias, quase uma semana. Mas depois que eu fiz a primeira vez, doeu as segundas vezes, mas já tinha saído a primeira, então foi mais tranquilo. Aí, depois da primeira semana, perfeito. Já tinha saído aquela coisa grossa toda. E as fezes saíram bem formadas, bem shapeadas, sem fedor nenhum. Porque eu fiquei só nas frutas no início, né? No período de recuperação. E ficou tudo bem, graças a Deus. Nossa, que vergonha, meu Deus. Mãe, desculpa. Não, meu filho, você fez o que você fez. Você deu a possibilidade de uma pessoa que se interessava em fazer o jejum, não ter o susto e o desespero na hora final. No próximo podcast eu vou botar três cadeiras aqui. Vou aumentar a sala pra Dona Thaís entrar no podcast. Porque tá um podcast bem familiar, né? Tá bem familiar. Porque se tem alguém atrás das câmeras dando suas opiniões. Então vai ser o podcast mais figura que vocês já viram. Mas Dona Thaís vai entrar ainda nos vídeos aqui. A gente vai fazer um podcast debatendo. Foi um ser nativo que ele falou, entendeu? E é muito importante. Depois você passa o creminho, gente. Aí via geral e vida que sério. Isso aí, isso aí. O creminho foi fundamental. Fundamental. Acabou. Isso aí. Eu não vou contar a minha história exatamente do último jejum. Mas exatamente no jejum que eu fiz pro documentário Foi a única vez que eu tive também um pouco de retenção de fezes. Depois sempre, assim, a primeira defecada depois do jejum. Pra mim, todos os jejuns que eu fiz. Incomodava um pouquinho, assim. Mas era um pouquinho. Nesse realmente tive uma prisão, assim, né? Mas é... Você já solucionou? Solucionei o problema. Já solucionou. Já solucionou. Foi o único. Mas todos os meus outros jejuns eu nunca tive, não. Só um pouquinho de dor, assim. Na primeira vez, você faz um pouquinho, aí passa um pouco dolorido, mas vai. E depois vai super de boa. Mas é só esse jejum com o Pedro, que é o jejum do documentário mesmo, que a gente fez juntos aqui. Eu tive. Obrigado. Obrigado. Obrigado.